Relaxa, mano. Ai, ai, todo mundo quicou. Vambora. Onde é que tá esse bagulho dele, mano? Tá no teto, tá no teto. Sim, sim, mas não vai ter. O desativador não está mais sob sua guarda. Falando não. O Smoak pulou pra rua. Ele tava em cima desse Smoak. Ai, nunca critiquei. Fudeu muito, hein, filho. Ah, o cara é dock, velho. 15 segundos. O cara ainda tava lá, velho. Meu, sério. Morreu, pô. Tá aqui mais, não. Aham. Que? Tomou na cara e não morreu. Deu, cara, velho. Já plantaram. Deu, inimigo de caninha mesmo. Caraca, agora morreu, né, porra. Nossa. Passou caminhão em cima dela. Toma no cu esse jogo, man. Desativador não vai dar. Não veja as guardas dos habilites dos ativadores. Nossa, a peça é chique que os caras aparecem tudo. Um bloqueado, refate. O cara é o bicho mesmo, hein, doido. O maluco me derrubou na C4. Você tá desprotegido. Não é o drama, cara. Ah, ele me derrubou com um tiro de doce, essa porra. Defonda munição! Me dá cobertura! A caveira subiu a escadinha. Ah, a caveira tá viva ainda, essa arrombada? Aham. A escadinha aqui, do lado aqui? Oxe, mas cadê ela? Cadê esse capeta? Olha aqui. Oh, pokebola. Fica aí. Ela desceu, mano. Que filha da puta. É engraçado ela botando a cara e vou saindo. Deita ela aí, ó. Diz que você vai plantar e dá uma retada. O que tá com o defuso? Ah, o defuso tá do outro lado, mano. Tá do lado de fora. É engraçado ela subindo aqui com a cabecinha, mano. Ai, porra. O desativador está seguro agora. Tá aqui na escadinha de novo. Pega essa arrombada. Tá arrombada, tá aí? Vou pegar ela na granada, essa égua. Ela tá aí. Não vai lá não. Vou plantar, foda-se. E aí, cabelo, vai subir de novo? Não, eu vou esperar ela aqui, mano. Eu quero que ela sobe aqui. Essa porra. Eu não esqueço a cena na cabeça dela. Alô, 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 alô. Tô tomando o cu. Tô passando mal. Puta que pariu, moleque. A porta. Tô passando mal, mano. Ai, já valeu o vídeo. Meu amigo, o que foi aquilo, velho? Não, não me aguento com aquela merda, não. Ah, pega nos dois? Nossa, eu era aí na frente do Yacht. Caralho. Foi lá na frente mesmo? Foi, foi, foi. Dispositivo a postos. Quebraram a minha agulha da escada. Aí cima tem. Nossa, tá bom? Na escada lá. Nossa, tá com um HS, mano. Tá na escada, pô. Pô. Tô achando ninguém, cara. O que que foi isso, mano? Pino tudo, hein? Nossa, agora eu pinei, fi. Nossa, tenho até que vergonha agora. tem uma da saída que atrai aqui a outra ta aqui atras ela vai me dar um tiro ai doc 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 ai é um em cima e o outro ta aqui atras aqui bem no cantinho nadareste? não agora mataram aham imaginei o cara ta o cara ta o cara ta tava ali que nem um cone que nossa o cara deitado sério porra tem caveira mano morre de medo de caveira o desativador esta seguro agora ela ta interrograda ela ta interrograda nossa que susto vei tinha alguém ai? pegou a caveira caraca onde que ela tava ali mano hahaha ela tava onde que eu abri vei sério tava ela tava vindo cantinho já preparei o dispositivo sai dai mano tem pegada assim nossa merda mano meu jogo ta dando umas fricada vei não conseguiu não conseguiu coisar a pegada por causa do mute velho vai a pegada ai agora vai a pegada ai agora tem um varadão aqui hoje lá em cima em lá em cima tem um mute ó aonde eu abri ai ó tem um peguei peguei mais um mais um ah não é melhor vivo fica tranquilo que vai rolar uma o desativador foi protegido novamente nossa da bem que eu escutei esse cara aqui em cima ai mano cê é louco fi eu acho que tem outra aham tem outra aqui ó ta marcando alguma coisa aqui ó dá a volta porque não tem nada termite perto do horário ooo louco vei puta merda vei eu vi a parede explodindo o corpo voando meu amigo que time hein acho que ele chegou lá e estourou tá no corredor no corredor morre diabo caralho caralho cara não quer morrer não vei carrega finalmente agora matei né ah pelo menos um vídeo até foi minha dancinha agora ela ta gravando não pra galera do vídeo que não ta entendendo é porque eu joguei umas duas aqui agora sem gravar e joguei muito mas depois quando eu liguei o gravador a vida caiu entendeu é isso ai é isso ai é isso ai eu eu